O trabalho da consultoria de sono, ele é um pouco delicado, porque existe uma má interpretação muitas vezes do que é. Mas a consultoria de sono, ela auxilia a família a adaptar as rotinas da casa, de toda a família, as necessidades de sono do bebê. Quando uma família procura a consultoria de sono, às vezes eles vão com uma expectativa de fazer com que o bebê durma. E na verdade a gente procura ter um olhar sensível para as necessidades do bebê e também da família. Então a gente tenta trabalhar com a higiene do sono, adaptação de rotinas e aí caso seja necessário, a aplicação de algum método que seja de escolha e preferência da família. Então a gente auxilia mesmo a família nessa reorganização da vida e da rotina de sono. Então, quando a gente fala de higiene do sono, a gente vai falar sobre a quantidade de horas que o bebê precisa dormir, de acordo com a faixa etária dele e como auxiliá-lo a dormir. Então a gente considera como higiene do sono, segurança do quarto, a segurança do ambiente no geral, nível de temperatura, intensidade de ruídos no quarto, aonde o bebê, de acordo com a necessidade dele, onde é melhor para que ele durma. Então a gente cuida dessa parte externa que diz respeito ao sono. E a gente chama de higiene do sono. A gente precisa cuidar, como escovar os dentes todos os dias, higienizar e cuidar desse ambiente para que o bebê tenha uma boa qualidade de sono e, consequentemente, de vida. É difícil falar sobre o que é a qualidade do sono sem levar em conta alguns fatores. Primeiro, o temperamento do bebê, a idade, em que fase de desenvolvimento ele se encontra, se ele está passando por um salto de crescimento, se ele está passando por um salto de desenvolvimento, que são coisas bem diferentes. Então, quando a gente fala de qualidade de sono, a gente precisa levar em consideração tudo isso. Algumas crianças vão precisar de muito sono, atendendo todas essas demandas que eu coloquei, e outras nem tanto. Elas vão ficar ali no meio, né? A gente pensa sempre numa média, onde é calculado crianças que têm uma grande necessidade de sono e outras que nem tanto. Então, calcula-se em geral. Mas a gente observa qual a necessidade do bebê de acordo com o humor que ele apresenta, de acordo com o desenvolvimento cognitivo dele. Então, todas essas coisas precisam ser observadas para a gente dizer que esse bebê está tendo uma boa qualidade de sono. Então, ele dorme bem e aquela quantidade de sono está sendo suficiente para ele. E a gente precisa também pensar em ciclos de sono, né? Quando a gente fala de ciclos, a gente pensa num bebê que dorme suficiente para que ele acorde bem-humorado. Isso também tem a ver com a qualidade de sono. Algo que eu encontro diariamente, e é conflitante para as mães, é que as necessidades do sono do bebê, elas são muito diferentes do adulto. Até por volta dos três meses de idade, o bebê, ele não tem ainda o ciclo circadiano dele ajustado como o do adulto. Então, a gente dorme à noite e acorda e fica acordado durante o dia. Com o recém-nascido, até o terceiro, quarto mês, isso não é assim. Então, as horas de sono dele, elas se dividem durante o dia. E às vezes é comum os bebês dormirem pouco mais de dia do que à noite. E aí, quando a gente se depara com essa situação, a gente precisa de novo voltar na questão da higiene do sono. Porque a gente precisa auxiliar esse bebê a ajustar o relógio biológico dele. Então, a gente precisa adequar algumas rotinas às vezes, adequar o horário que o bebê vai dormir à noite. E principalmente, não querer exigir do bebê que ele tenha o mesmo padrão que a gente. Então, não exigir que o bebê durma em qualquer lugar. Porque nós adultos não fazemos isso, né? Ninguém chega e está em qualquer lugar, encosta na parede e dorme. E às vezes a gente cobra isso dos bebês. A gente cobra que eles durmam no mesmo horário que a gente à noite. A gente cobra que eles durmam em qualquer lugar, em qualquer nível de luminosidade, em qualquer nível de ruído. E isso é muita cobrança para o bebê. Então, às vezes, quando você pega um bebê que está dormindo mais de dia, e aí chega a noite, ele não dorme bem. A gente precisa ver o que está acontecendo durante o dia desse bebê que está causando esse desajuste, né? Dormir é natural. Todos nós sabemos dormir quando nascemos. O que acontece com os bebês é que eles estão chegando em um ambiente que é totalmente diferente. E aí tem coisas que são inquestionáveis. A necessidade de estereogestação, e isso, de fato, auxilia no sono dos bebês. E a necessidade de muito sono durante os três primeiros meses. Então, é muito comum os bebês dormirem muito durante o dia. Eles precisam dormir durante o dia, né? Principalmente recém-nascidos. E aí a gente considera que uma noite inteira para um recém-nascido são de cinco a seis horas de sono sem despertar. E, às vezes, os recém-nascidos fazem isso durante o dia, né? Justamente por conta desse desajuste que ainda existe no ciclo circadiano deles. Então, acho que é importante a gente colocar que nós precisamos mudar as nossas perspectivas diante do sono de um recém-nascido, por exemplo, né? E não colocar um padrão, o padrão do adulto para o bebê. O bebê precisa dormir. Então, é frequente a gente encontrar famílias que estão tentando corrigir algumas coisas e acabam cometendo outros erros. Por exemplo, deixar o bebê acordado durante o dia para ele dormir à noite. E a gente tem um efeito muito contrário quando isso acontece. Por que esse bebê chega às sete horas da noite e ele começa a chorar e chora, chora, chora? E ninguém consegue fazer com que ele pare de chorar. E aí, a gente tem, no fim dos dias, os efeitos vulcões, né? A hora da bruxa. Quando o bebê... As pessoas chamam isso de cólica, às vezes. A cólica com hora marcada. E, muitas vezes, esses picos de estresse do bebê são acúmulo de cansaço e sono. E a gente, às vezes, quer que o bebê fique acordado porque está na hora de sair ou a gente precisa de ir para um evento ou tem que tomar o banho, né? E a gente não consegue ajustar de início essa rotina dele que é tão importante. O sono, ele é fundamental porque, se a gente negligencia algumas coisas em relação ao sono, isso pode ter repercussões futuras. Então, quando a gente vê que uma criança tem dificuldade de dormir, a gente precisa ajudá-la a dormir, né? A gente precisa desenvolver métodos e, às vezes, e quando eu digo de métodos, não quer dizer que seja um método de educação de sono, né? Ou treinamento, que as pessoas chamam. Mas a gente precisa desenvolver mecanismos para ajudar essa criança a dormir. Às vezes, é uma criança sensível à luz, é uma criança sensível ao ruído. A gente precisa ajudar porque, sim, eles precisam dormir. E isso vai ter influência na vida adulta. Ou na aprendizagem. Ou, principalmente, nos fatores de sono. Então, a gente percebe, existem pesquisas que mostram que adultos que sofrem de insônia, provavelmente foram negligenciados nas questões de sono na infância. Então, eram crianças que dormiam quando queriam, a hora que queriam. E acabaram desenvolvendo alguns distúrbios de sono. Isso, sim. Por exemplo, quando a gente fala de distúrbios de sono, terror noturno, isso tem uma forte associação com essa falta de ajuste do relógio biológico da criança. Às vezes, a criança tem dificuldade de se concentrar, porque a cabecinha dela está sempre tão cansada, né? Ela está sempre com o sistema neurológico pilhado, porque ele não está descansando o tempo que precisa, que ela não consegue se concentrar. E aí, vem um monte de diagnósticos, né? Que, de fato, às vezes eram problemas simples de se resolver, que eram problemas de sono. O que eu considero que é fundamental, assim, para que as famílias entendam, é, primeiro, olhem para esse bebê tentando observar quais são as necessidades dele, né? Se a gente consegue ter uma escuta amorosa sobre as necessidades do bebê, a gente consegue evitar uma série de consequências que podem acontecer no futuro sobre sono, né? Então, a gente entender que nem tudo é cólica, nem tudo é fome, né? Que os bebês, eles têm tanta necessidade de dormir quanto de se alimentar. O sono também é alimento, né? E, às vezes, a gente fica muito preocupado com... Com... Ah, se o bebê está mamando bem, né? Se ele está com gases ou se ele tomou o banho, os três banhos durante o dia. E, às vezes, a gente deixa de se atentar para essas rotinas de sono. Então, o sono é fundamental, principalmente nesse primeiro trimestre. Porque, se a gente consegue estabelecer boas rotinas nesse primeiro trimestre, a gente evita uma série de problemas futuros. E não existem regras, assim, de se é melhor o bebê dormir na cama dele, no quarto dele, ou se é melhor ele dormir na cama com os pais. Existem recomendações, né? Existe a recomendação da Organização Mundial é que o bebê durma no quarto dos pais, pelo menos até os seis meses de idade. Então, isso evita... Evita que a mãe diminua a produção de leite, evita a síndrome da morte súbita do recém-nascido, ajuda a mãe a descansar um pouco mais. Mas isso são recomendações. O que, de fato, é bom para aquela família é o que está funcionando para ela. Então, se funciona bem para a família, que o bebê durma bem na cama com os pais, está tudo certo. Mas todo mundo precisa dormir também, né? Não pode ser aquele movimento de que o bebê vem para a cama, o pai sai da cama, né? Ou a mãe não dorme bem à noite, ou então o bebê vai para o quarto ao lado e ninguém dorme, porque fica todo mundo preocupado se o bebê vai acordar e eu não vou ouvir. Então, a gente precisa ter essa escuta sensível, né? Sobre essas necessidades do bebê. As necessidades de sono dele, as necessidades de acolhimento e de escuta. Tropecei na pedra E caí na cachoeira Fui criando nada de...